Agora de volta, o barulho que vocês estão escutando é do ventilador, valeu moçada? Tá meio abafado, tem bastante pernilongo aí, tá porrinhando o saco, tava porrinhando o sujeito. A máquina aí ó, vamos estar esperando aí uma jarda aí pra gente passar né? Que é onde a gente vai, o movimento tá tenso. Acho que o cara deu moral aí, tinha dado moral, só que eu não fui né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ô da filha, qual é a da filha? É cara, se eu não for, ninguém vai parar não, o cara da Scania parou. E eu dei mole? Se eu não fizer isso, cara, nem para não. Quantos minutos que eu ia perder só ali? E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Siga em frente. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. A música correndo solta aí, né? Siga em frente. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Atenção. Não trabalhe. Atenção. Não trapace a velocidade limite. 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 Não trapace a velocidade mai punished. Calculando uma nova rota. Figa em frente. Está passando aqui para descobrir a pista. Não passe a velocidade limite. Fecha aqui e está tudo certo. Devagar não vou fechando. Recalculando a rota. Não está parando aqui. São dez e pouco da manhã. Vou dar almoção de uma vez. E depois a gente pega direto aí. Parar só a noite. 21h para terminar a viagem. Vou almoçar agora. Compro mais coisas. Depois eu nem paro a tarde para tomar café. Já pego direto. Valeu pela presença de todos aí. Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Esse cara enchendo o saco ligado. Não dá para eles passar. Esse boot são burros até hoje. Olha só. A gente não sabe virar não. É muito difícil. Valeu moçada. Tudo de bom. Fui.